E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal, Nerds e Sem Limites, eu sou o Bruno Acanadim, aproveita, antes da gente entrar no tema, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, fica a vontade, seja membro, faz isso que vai ajudar o nosso canal a entrar antes na X-Men Mania, porque hoje nós vamos falar de séries animadas, nós vamos falar do Disney+, nós vamos falar da Marvel Studios, nós vamos falar de X-Men 97, a continuação oficial direta de X-Men 92, o X-Men, a série animada clássica que passava nos anos 90 na Fox Kids, porque temos aqui novidades, novidades e atualizações sobre a tão esperada série animada ali do Disney+, o retorno dos X-Men, então galera, hoje nós vamos falar aqui de duas notícias, duas notícias aqui pelo preço de uma nesse vídeo, Então nós vamos falar mais sobre X-Men 97, que no canal a gente tá fazendo a cobertura completa dessa animação, tudo quanto é notícia, rumor, vazamento, todos aqui os bonequinhos, brinquedos, produtos licenciados, merchandising do X-Men, aqui a gente não tá deixando passar nada batido aqui no canal. E falando nisso, né, essa semana fui meio tranquila com respeito ali aos action figures, mas a gente teve o Wolverine sem máscara, né, uma coisa que já era esperada, mas teremos ali um action figure do Carcaju sem usar ali a máscara aparecendo o seu rosto. Mas hoje aqui a gente vai falar de outra coisa, a gente vai falar, vamos primeiro, vamos por partes aqui, né, vamos falar aqui primeiro da Vampira, porque a dubladora americana ali, a Voice Hector, da personagem, reconfirmou, né, algo que já foi aqui confirmado várias vezes, tá mais do que certo já, mas ela falou ali sobre isso esses dias, né, ela confirmou que já está em produção a segunda temporada de X-Men 97. Ela fez um comentário ali na rede social, ali no X, né, no X, né, ironicamente, né, a gente tá num momento de X-Men mania e a grande rede social, o nome dela é X, né, mas ela confirmou que sim, né, nós começamos, já está em produção a segunda temporada e acho que vocês vão adorar, vocês aí, os fãs, então já tá todo vapor ali. Não sabemos se o que ela quis dizer exatamente é que já está sendo dublado ali a segunda temporada ou não, eles estão produzindo ali a história e tal, já estão ali na parte de storyboard, animação, a gente sabe que o roteiro da segunda temporada já tá quase completo, mas infelizmente estourou aí a greve dos roteiristas e atores, então tá mais provável de que tá em produção a segunda temporada, porque se eu não acredito que ela tá dublando nesse momento, ela não furou a greve, né, então ninguém tá dublando a Season 2 X-Men 97 nesse instante, né, tem que esperar a greve dos atores acabar, tomara que não atrase ali a segunda temporada que eles consigam, dentro do planejado, entregar como foi pensado. E a outra notícia, né, vamos falar de outra waifu do X-Men 97, que é a nossa querida Wanda Feiticeira Escarlate, saiu alguns dias essa notícia aqui, mas eu não ia deixar de não comentar aqui no canal, né, parece que se for verdade aqui é um rumor, né, a parte da vampira é oficial, ela realmente confirmou ali, mas isso aqui é um rumor, segundo aí fontes, né, aparentemente além de uma X-Men mania, a gente pode ter uma Wanda mania, uma invasão da Feiticeira Escarlate em todas as animações. Segundo aqui a notícia, diretamente do Tunado, o site ali que é especialista em desenhos animados, animações em geral, a Marvel Studios estaria pensando em colocar a Wanda em o máximo de produções possíveis e colocar a Wanda em todas as animações, praticamente todas as animações ali, com exceção do Homem-Aranha, o Freshman Year, né, o Ano do Calouro, mas a Wanda estaria ali sendo pensada para aparecer não só em X-Men 97, como a gente já tinha confirmado aqui no canal, mas também aparecer na segunda temporada de What If, aparecer em Marvel os zumbis, aparecer em todas as animações que a Marvel está produzindo. utilizar a Wanda de forma massiva por causa da popularidade da personagem que é gigante entre os fãs, é, daqui dos personagens pós-Vingadores Ultimato, é um, dois, mais popular. É, se duvidar, acredito, né, eu acho até bem certo isso, das personagens femininas todas, deve ser a mais popular, a Feiticeira Escarlate. É, o que que eu acho sobre isso? É, eu acho até que nem é um, um motão absurdo, eu não sei se seria a Marvel, é, forçando, né, a personagem aparecer em tudo, eu acho que é mais uma coisa natural, né, porque se você for ver, em X-Men 97, já tinha sido confirmado que ela vai aparecer, num papel importante, ela e o Pietro, porque são filhos do Magneto, e como o Magneto vai ter uma presença muito maior agora, nesse X-Men 97, faz todo sentido. A Wanda e o Pietro retornarem ali também pra ter uma grande importância. Então, pra mim, natural, o Arif, a segunda temporada, também já era esperado, porque a Wanda, eles vão ali trabalhar os filmes da fase 4, então, pode ter um episódio de o Arif, o que aconteceria se com o WandaVision, e também pode ter algum episódio de o Arif com relação ao Doutor Estranho, o Multiverso da Loucura, pode ser, então, já era certo que a Wanda iria estar presente ali na animação. E Marvel Zumbis, pra quem assistiu, né, um mini spoiler, mas a gente tem a Feiticeira Escarlate Zumbi, então, nada mais natural dela aparecer também. Então, eu não vejo nenhum absurdo nessa notícia aqui, eu não vejo uma mudança de estratégia, eu acho que isso já ia acontecer independente de qualquer coisa, mas sim, a Wanda, ela é extremamente popular, então, faz todo sentido ela estar aparecendo em tudo, né. Aí, eu ficaria surpreso se a Wanda aparecesse no desenho novo do Homem-Aranha, pensou, a Wanda colegial, fazer ali, botar ela de alguma forma, aí sim, ficaria surpreso. A gente tem rumor da Wanda aparecer em Deadpool 3, a gente tem rumor, aquele velho rumor, de ter um filme solo da Feiticeira Escarlate, protagonizado aí pela atriz, a gente tem aí rumores da Wanda retornar em Vingadores de Nastia King, tem ali sempre uma dúvida se ela vai aparecer na série da Agatha, tem ali sempre a conversa sobre o especial das bruxas ali também, então, é uma personagem que tem ali um protagonismo nesse momento atual da Marvel Studios, então, tem que esperar pra ver essas coisas se confirmarem. Mas é isso, galera, essa aqui é a notícia, basicamente, né, uma confirmação, uma reconfirmação e um rumor, então, é basicamente isso. Em resumo, dubladora da Vampira já trabalha na segunda temporada de X-Men 97, ao menos ela confirmou que a segunda temporada já começou, já começaram a fazer, e Wanda Mania, Marvel Studios estaria pensando em colocar a Feiticeira Escarlate em tudo que é animação, filme, desenho, animado e série. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre isso, o que vocês esperam das com a temporada do X-Men 97, nem estreou a primeira, né? E sobre a Wanda, quanto mais Wanda, melhor, ou vocês gostariam que eles não saturassem a personagem, usar ela de forma mais estratégica, pontual? Ou não, tá pouco, coloca logo a Wanda em tudo, porque a personagem é incrível, tanto no animação quanto no cinema. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre isso. Mas é isso aí, galera. Essa aqui foi a notícia. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram do vídeo. Inscreve no canal quem é novo, quem ainda não é inscrito, faça parte da nossa comunidade do YouTube. Seja membro se você gostar muito do canal, quer virar aí um patrocinador, patrocinadora, apoiador do nosso canal, então seja membro aí embaixo. Continue nos acompanhando para mais, diz no futuro sobre X-Men 97, Feiticeira Escarlate, Wanda, Marvel Studios, Cinema, Animação, Disney+, e muito mais aqui no nosso canal. DJ Sem Limites. É isso aí. Falou, galera. Até mais.